Se você precisa de alguma inspiração para comprar um brinquedo, bom, o TecVídeo fez uma seleção de ótimos dispositivos tecnológicos para crianças, desde carros de controle remoto até robôs de codificação. Mas antes de conferir, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Rolistone Quadcopter Para crianças, o Rolistone Quadcopter é a opção ideal, já que se trata de um drone em versão mini, mas que atende igualmente às necessidades dos utilizadores. O gadget movimenta-se em todas as direções e é capaz de executar rollovers de 360 graus, além de ser outro modelo entre os drones baratos e com câmera de resolução Full HD. O produto já vem com 4 pás, traz no seu pacote outras 8 hélices, além de uma bateria extra para maior autonomia de voo. Além disso, vem ainda o carregador, acessórios e um cartão de memória de 16 GB para as gravações. Anki Overdrive O Anki Overdrive não é um simples jogo de corrida, é um jogo de combate, e aí ele se torna um verdadeiro videogame. Cada carro tem armas especiais, como lança-chamas, raios-tratores, lasers, etc. Você atira e se o carro inimigo estiver na mira, é afetado. À medida que você joga, o seu carro se torna melhor. As armas ganham upgrades e a inteligência artificial aprende com os seus movimentos. É possível configurar carros 100% autônomos, que não só vão correr, como vão batalhar com você. E também fazer pistas não contínuas, com saltos e bifurcações. Você monta do jeito que quiser. Os carros fazem uma volta lenta para escanear e memorizar o traçado, e aí você já pode jogar. Tree Dudler A Tree Dudler lembra muito uma daquelas pistolas de cola quente. À medida que você desenha com a Tree Dudler, ela vai soltar um plástico ABS quente. Mas não se preocupe, pois ela esfria e solidifica rapidamente. Você pode desenhar formas simples, enfeites e tudo o que imaginar sem usar aplicativos ou PCs. Só depende da sua criatividade. Fisher & Price Code Peeler A Code Peeler é um brinquedo em formato de lagarta que é dividido em várias peças, que se conectam e formam o corpo do bichinho. A cabeça do brinquedo é motorizada e se move automaticamente. Oito segmentos podem ser ligados em sequência à cabeça do inseto robotizado. Porém, eles devem ser conectados corretamente, seguindo uma linha de código coerente, para que a Code Peeler se movimente sem problemas. Cada peça que compõe o corpo da lagarta possui uma função específica, ir em frente, virar para os lados, tocar músicas, etc. Cabe à criança ligá-las de modo lógico. Oli O pequeno robô pode chocar-se contra o chão e paredes por até uma hora. Apesar de ser de plástico, o Oli é duro na queda. Os comandos de direção são feitos por um aplicativo bastante simples. Um touchpad dedicado ao brinquedo é responsável por guiar os movimentos do robô. Além disso, os comandos por meio de smartphones podem ser proferidos a distâncias de até 30 metros. O dispositivo conecta-se com celulares por meio de Bluetooth. Uma vez estabelecida, a conexão faz com que as luzes de LED do divertido gadget se acendam. Traxxas e Revolve No geral, esse veículo tem uma posição ampla para garantir que seus saltos, altos e baixos, sempre aterrem corretamente. A velocidade máxima está em torno de 30 a 35 km por hora. Felizmente, cada parte é substituível, permitindo que você troque para quantas partes quiser, não importa quantas vezes você as quebre. Algo extra para manter em mente com Traxxas é a peça da roda traseira. O brinquedo se dá muito bem com sujeira, cascalho e até em concreto simples. Bom, agora me fala, o que você achou de verdade desses brinquedos aqui? São legais ou não são? Conta para a gente aqui nos comentários. E se você gostou de algum especial, me conta aí para eu saber, tá bom? Se você gostou também desse vídeo, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para que você não perca nenhum vídeo. Combinado? Muito obrigado e até o nosso próximo Tec Vídeo. Um abração para você!